Oi! Hoje eu estou aqui com 35 semanas e 4 dias, tomando água bem geladinha, para a Beca se mexer. Tem que fazer esse teste. Agora toda semana, desde a semana passada até ela nascer. Chama non-stress test, né? Eles monitoram o batimento cardíaco e os movimentos dela. Ela estava mais quietinha e disse, claro, está uma água gelada. Gostoso. Gente, não estou me sentindo bem. Eu fui na consulta e estou com uma contração atrás da outra. Eu vim comer, peguei aqui um baked potato. Mas eu estou com dor. Uma contração atrás da outra. Mas eu não estou com cólica. A moça perguntou, ela falou, você está com cólica? Eu falei, ah, não. É porque deu uma bem de levinha dela. Ela falou, ah, no exame saiu aqui que deu cólica, né? Duas vezes. Eles não me examinaram, porque eu estou com 35 semanas e 4 dias, então não fizeram o exame da cervical, que chama? Acho que é isso, né? Mas eu estou com muita dor. E eu lembro, eu não sei se estou falando besteira, mas eu lembro do Charlie de eu estar com muita dor um dia antes de ele nascer. Não, não, não. Rebecca, não pode nascer amanhã, não? Não. Tcharam! Dessa vez nem roupinha lavada do Charlie estava lavada, pelo menos. Não tem ninguém aqui, minha família, não, 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 não. Tem que ficar quietinha. Eles falaram para eu tomar muita água, aí semana que vem eu vou ter ultrassom. Mas, ai, nossa, eu quis gravar aqui porque estou com dor. Estou com dor. É acabadinho, dá para ver, né? Estou com dor. Ai. Não sei se eu vou conseguir comer tudo. Mas, meu avô, um papá, um papá, um papá, um papá. É um chili baked potato. É batata com chili, brócolis e bacon. Olha a meleca da cama. A bolsa acabou de estourar. Oi, meu amor. Sim. Ela vai nascer por isso. Sim, a tia Ju está vindo aqui. A Carol... Agora, nesse minuto, vocês vão ficar com eles. Ela vai por vocês para dormir. A tia Ju também. A gente vai pedir ajuda de todos os nossos amigos. Eu não sei... A Rebeca está vindo um pouquinho mais cedo. Magos? Não, amor. Não todos. A Rebeca está vindo um pouquinho mais cedo do que a gente esperava. Então, talvez ela tenha que ficar no hospital um pouquinho. Sim. Vamos orar que não. Vocês orem. A gente vai orar antes de sair com vocês para tudo correr bem. Tá bom? Eu fui tomar banho porque escorreu toda a água que ela está aqui. Igual a da Vivi. Tá? Mamãe vai se arrumar e aí eu vou. Gente, são 29 de agosto. Eu estava sentindo, estava sentindo. Não sabia que ia ser hoje, mas sabia que estava perto. Estava pronta para pôr a Viu Henrique para dormir e a bolsa estourou. Estou por 35 semanas e 4 dias. Fui ao médico hoje até vocês viram aí. Não tenho nada pronto para variar. Dessa vez eu estou um pouco aflita porque minha mãe não está aqui. É tudo novo, tudo diferente. Mas Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Eu estou com contração, mas sem dor. Então, isso é um bom sinal, né? Assim, está doendo um pouquinho. Não tenho nem roupa, gente. Tenho nem roupa. Uma pílpia. Eu amo vocês, mas que tudo foi, sabia? Eu tenho mais ajuda. Eu sei. Oh, está na Cênio. Está na Cênio. Socorro, está na Cênio. Oh, Charly. Vem, meu amor, levanta. Charly, você não pode abaixar. Charly, a mamãe está com a sua fralda, sabia? Calma, a mamãe está com a sua fralda. Agora são 9h20 da noite, tô com o Ricardo aqui, eu e ele, essa vez tudo diferente, acabei de falar com a minha mãe, com a minha irmã, e as emoções estão altas. É, eu tô com um pouquinho de cólica e dor nas costas, igual do Charlie, eu tô com mais dor nas costas do que na barriga, é tão interessante, é dor no quadril, sabe, no bumbum? É, já tá abrindo, né? É, eu já troquei uma fralda, já tô com outra, e sabe o que eu reparei, amor, hoje? Eu postei o vlog do Charlie, né, do aniversário do Charlie, e aí a Fernanda me mandou as fotos do aniversário. A minha cara não tava boa, você acredita? Nas fotos, é, e eu ia falar isso, mas eu falei, ah, final de gravidez, tá, mas não é assim, independente de cara inchada, mas parecia que eu tava cansada, sabe? E eu sei o dia, a noite que ela nasceu. Verdade! Ah, o Ricardo teve um monte de sonho, nossa, é verdade, amor, o Ricardo teve um monte de sonho, e ele falou mesmo que ela nasceu. Ah, mas hoje eu falei pro Ricardo, gente, vocês não tem noção, eu passei o dia inteiro com contração, e eu falei pra ele, não vai, não vai muito longe não, mas eu não imagino, hoje eu não imaginava. Mas é, o mais louco, é que foi muito parecido com as dores do Charlie, só que como tá um mês, antes, eu, 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 eu tinha certeza, só porque, tava aumentando muito o tempo da computação. Eu ficava toda hora, olha, só que tava doendo. Qual que vai ser a orientação dos médicos? Vou baixar. Elevador, bonito hospital aqui. O que você tá se sentindo? Eu tô meio anestesiada agora, sem filhos, sabe? No modo emergency, né? Não tá sentindo, né? Ah, só quero que você dê, que alguém olhe você, aí... Aí a gente sente. Aí, ó. Foi, eu vim aqui hoje de manhã, não dá pra acreditar. Tô aqui na sala da triagem, eles fizeram, pediram o exame de urina, esperar ver qual que é o processo, né? Tô com contração, mas não tá doendo nada. Tá igualzinho das outras vezes, do Charlie e da Vivi, que estourou a bolsa. Tô caminhando, normal, vamos esperar. Eu perguntei pra enfermeira, que eu fico lendo as coisas, né? E, às vezes, quando a bolsa estoura, se você não tá full term, né? Que eu não sei como chama. Às vezes, eles esperam até um pouco. Às vezes, pode esperar uma semana, pro bebê crescer um pouco mais. Já foi por 35 semanas, não. Se tivesse abaixo de 34 semanas, eles iam tentar esperar. Mas, por 35 semanas, vai... Mas, você pensa que você tá com 9 de 35, né? E 4 dias. É, você tá com quase 36. Sabe que é louco? De todos foi isso, 39 e 4 dias, David e o Charlie. Aí, eles vão me examinar, ver se eu tô dilatada e tal. Tô sentindo dor nas costas, mas nenhuma contração de... Que eu não tô clina, tipo, tô falando normal, né? Mas, todos eu demorei pra evoluir, vamos dizer. It's baby time. Eu tinha uma pequena esperança de esperar uns dias. Mas, se a bolsa estourou, mano, tem que sair. Eles ficam pondo fluídos. Ah, então, mas mesmo assim, né? Só pra minimizar. Agora, ela já tá pronta. Mais um mês, né, mano? O médico veio me examinar. Tô com um centímetro e meio só de dilatação. E eles, não que não acreditaram, mas precisam duplamente checar se realmente a minha bolsa estourou. E eu falei, moço. Moço, não. Doutor, a minha bolsa estourou. Ele, não. É que, às vezes, as pessoas têm uma noção diferente do que é muito líquido. Eu falei, eu tenho experiência, moço. Já estourou duas outras vezes. Ele, não. Mas, já deu positivo, eles testam lá. É engraçado, porque, normalmente, não para de descer água. E, dessa vez, desceu muito e agora parou. Aí, eles testaram, né? Eles fazem o teste do líquido amniótico. Um já deu positivo, agora eles vão mandar o outro. E aí, eu tinha que testar pra bactéria estratoscópios B semana que vem ainda. Então, não tinha testado ainda. Eles também colheram um sample, que eles tinham aqui, pra ver. Porque, daí, tem que ver se o bebê precisa de antibiótico ou não. Eles vêm esperando aqui. Ele falou que é na triagem, né? No outro hospital, já ia direto pro quarto, né? É, mas é porque eles querem ver se você tá mesmo, né? É, senão eles mandam pra casa, né? É, na verdade, a gente mesmo, como tá cedo... Se eu tivesse com 39 semanas, não. Mas, é isso que ele falou. Como tá cedo, ele falou, mas a gente não quer fazer o parto desnecessário, né? Óbvio. Aí, a hora que eles decidirem, a gente vai pra sala de parto. A gente tá toda monitorada aqui. E aí, ali, fica o batimento perdido. São 11 da noite na triagem aqui, nem sinal de ninguém. Tô tão desesperada pra chegar, com medo. Meu Deus, tá... Tivou aqui que horas? Era umas 9h30, mas eu tô sentindo contração agora, dolorida. Agora começou. Tô sem medicação nenhuma, eu tô sem nada no braço, só o negócio de tirar a pressão. Mas eu tô sentindo contração já mais forte na barriga e nas costas. Nas costas, muito mais. Assim, a dor, não a contração nas costas. Quando vem a contração, dói as costas, né? E dói a barriga também. Ah, e ele fez uma alteração bem rápida. Tipo, nunca vi uma alteração tão rápida. De um segundo. A cabeça dela tá pra baixo, glória a Deus. Aí ele falou, ó, o líquido amniótico tá bem baixo mesmo, deu. Te falei... O Charlie fala assim, não fala? Te falei, te falei... Esperemos. A enfermeira passou aqui. Ela falou, é, claramente você vai ficar aqui, ó. Ai, não! Não sabia. Não, eles fizeram os testes, né? E deu tudo certo. Só que o hospital tá cheio. Então, como eu estou menos avançada, né? No processo, eu vou continuar na triagem aqui. Até alguém liberar o quarto. Tô morrendo de frio. Agora são meia-noite e dez. É, e eu tô tendo a contração mais dolorida agora. Agora tá começando a vir. É mais espaçada, mas é lento, né? O processo de parto é lento. Eu tava assistindo um monte de vídeo de parto, né? Das pessoas, tal. O meu histórico tá todo vídeo de parto. Como demora, né? Se você não usar remédio e tal. Vamos ver se eles vão induzir. O que eles vão fazer. Normalmente o hospital quer que se saia rápido de lá, né? Provavelmente eles vão dar uma ajudinha. Sabe o que eu tô com a sensação? Parece que é outra pessoa vivendo o que eu tô vivendo. Tipo assim, eu não tô acreditando que a gente já vai conhecer a Rebeca. Porque tá tudo tão nada pronto, entendeu? O do Charlie também não tava pronto. Mas eu tava com 39 semanas. Então a gente sabia que tava, tipo, dias a acontecer. Mas um mês antes, não caiu minha ficha ainda. Talvez por estar aqui ainda. Sabe, parece que eu tô vindo só pra uma consulta. Assim, nós vamos ter o bebê, sabe? Eu tô... Eu tô não, velho. Ó, é noite 15. Ai, já virou o dia, então. É 29, agora é dia 30 de agosto. É noite 15. O Ricardo tá falando aqui que ele tá desconfortável. Alguma coisa o pai tem que sofrer, né, caramba? Mulher fica aqui, hein? Nas contrações. A gente tá acabado, né? O Ricardo já tava morrendo de sono. Agora eu também tô. Só que agora tá vindo uma contração bem próxima da outra e tá cada vez mais dolorida. Aí, entre uma e outra, eu puxi. Temos aqui esperando ainda na triagem. Não tô com a minha roupa ainda. O cinto desse é um pouquinho de líquido imuniótico. Mas eles tão monitorando, né? Tô com o negócio aqui, tudo. Mas, nossa, tão dando sono, sono. Aí vem... Tem as contrações mais leves, eu consigo dormir. E as que dói, daí me acordam, daí eu volto. Que horas são? Um e meia. Um e meia, nossa. Chegamos no quarto. Faz uma meia hora. Aqui tem a pia. Aqui é o banheiro. Esse negócio é pra você ficar pulando em cima pra ajudar o neném a descer. Não, esse aí, lembra? Eles colocam no meio da perna. Ah, é. Põe no meio da perna, verdade. Aqui é pra depois que o bebê nasce, eles põem aqui. E aqui que eles fazem o exame. Checam tudo do bebê, se tá tudo direitinho. Tá desanimado, Búzio? Não, eu tô... Passei de tá com sono já. E minhas costas tá ardendo. Ardendo. Tá louco. Gente, o meu negócio tá doendo demais, demais, demais. Aí eu pedi pra mulher trocar. Aí ela falou pra mim. Tadinha, ela é uma boazinha. Muito boazinha também. Ela falou pra mim. Eu amo fazer isso. Eu não gosto de fazer as pessoas sofrerem. Mas eu amo pôr o... Como se chama isso? Intravenosa, né? Aí ela me furou uma vez e não deu certo. Me furou a segunda vez. Aí eu falei, não, deixa esse doendo mesmo. Me furou duas vezes no braço. Ai, senhor, misericórdia. Aí agora, eu resolvi fazer uma maquiagenzinha. Eles perguntaram se eu queria anestesia, né? E eu falei que sim, com certeza. Porque das outras vezes, os três crianças foram com anestesia e foi super bem. Só que dessa vez, eles não estão pondo nenhum produto. Eles não estão colocando o Pitocin, né? Que acho que é o citocina pra me induzir. Então as contrações estão bem devagar. Eu tô progredindo bem devagar. E aí eu falei, eu vou esperar um pouco pra pedir anestesia. Porque tá devagar o progresso. Então eu vou esperar. Só que agora, porque eu tô... Eles colocam fluido em mim, né? Eu tô indo fazer xixi de 15, 15 minutos. Tipo, tô indo no banheiro toda hora, toda hora. Mas pelo menos eu posso andar um pouquinho. Porque se eu tomo anestesia, aí eu não me aguento mais da cama. Que pena. Mas o que eu gosto, ele vai trocar de turno. Eu acho que a Hebeca não vai chegar no turno dele. Mas a outra é a minha médica, que é a minha original. Só vou fazer uma maquiagemzinha, só pra dar uma corzinha. Já vem meio acabada. Aí não dorme à noite. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz é que todos estão... Eu fiquei muito preocupada por ser 35 semanas. E todos falaram, não, tudo bem, né? Ninguém tava assim, ah... Veio um moço aqui da... Da não... É... É, o que que ele era? Ele é da UTI de bebês. Ah, do Pré-Atal. É, Nick. Não, Pré-Atal, é. Ele é o doutor dos bebês. Da UTI dos bebês. Veio aqui e conversou com a gente. E tal. Aí ele falou que vai deixar ela em cima de mim. Principalmente que é considerado prematuro. Mas é um prematuro mais avançado, né? Acho que eles têm... Como a mulher falou, eles têm preocupação com menos de 34 semanas. Ah, ele quer que fique muito na pele, né? Porque precisa, né? Então, todo mundo tá assim, não. Tá bom, 35 semanas, tá ok. Então tá me deixando um pouco mais tranquila. Acho que foi isso que me assustou mais, que eu tava chorando, sabe? Mas, olha, é muito louco, né? A contração tá super irregular. Super irregular. Tô sentindo... Mas tá tendo. Tá tendo? Ainda mesmo. Mas não tá doendo ainda. Na mesma altura que tava tendo as outras. Finalmente o médico passou aqui. Mas só veio dar oi. Porque eu não tinha muito o que fazer. Perguntou como que eu tava. Tô feliz que eu não tomei a anestesia ainda. Porque, gente, tô sentindo quase nada de contração mais, de dor. Uma enfermeira me mediu e falou que tô com 3 centímetros agora. Talvez eles coloquem um remédio pra induzir. Só que o médico falou só às 6 da manhã. Agora são 20 pra 5. Então eu vou tentar descansar um pouco. E aí esperar a baby Rebeca. Tchau. Pessoal, são 10 pras 8. Continuo aqui. Contrações bem espaçadas. Doloridas, mas não consigo falar. E eles falaram que eu vou fazer um ultrassom pra ver o tamanho dela, o peso. E o líquido amniótico, acredito. Impressionante. Eu e o Ricardo conseguiam dormir. E eu também. Mesmo com as contrações eu consegui dormir. Aqui tá bem espaçada. Tipo, a cada 5 minutos. E aí vem, vai embora. Mas eu tava com tanto sono que eu dormia até com dor. Eu sou dessas. Então eles estão me desesperando mais um pouquinho. Falei com a Vivi, com o Henrique e com o Charlie. No telefone. Estão muito ansiosos. A gente resolveu não mandar eles pra escola. Eles estão muito, muito ansiosos. Vamos ver que horas eu bebi e a Rebeca vai querer aparecer. É, 10 pras 9. Olha que chegou aqui um café da manhã. Eu tô surpresa que deixaram eu comer. Tem pãozinho, bacon, ovo, um café, uma maçã e um leite. Eu tô bem surpresa que trouxeram comida. Porque normalmente eles não deixam você comer nada, não. Eles falaram que eu posso comer. Eu falei, ok. Yes. Eu vou comer. Eu tô morrendo de fome. Uma coisa que eles estão fazendo direto é me monitorar. Então, ó. Esse monitor aqui, toda vez que ele sai do lugar, eles correm aqui pra lugar de novo. Eles ficam olhando lá o batimento cardíaco e minhas contrações. Aí fica aqui, ó. Monitorando, fica saindo ali, ó. O papel. Então, eles ficam monitorando o tempo todo, o tempo todo. Updates. Técnicas externas. 10 pras. Os partos, eles colocaram o pitocin, né? Que é o citocina lá, né? Que agiliza o parto. E aqui eles não... Quando eles me derem café da manhã, até porque eles não estão esperando tão cedo o parto. Ela fala, ah, mais tarde, se você quiser andar pelo corredor e tal, eu, ok. O único problema é que com a bolsa estourada, não dá pra andar direito, porque eu fico escorrendo coisa. Mas, talvez eu peço aquela... Põe uma toalha e peço uma... Aquelas calçolonas de grávida. De grávida não, né? Pós-parto. Porque... E isso que é legal. Olha, eu tava com medo de não ter me arrependido. Ainda bem que eu não pedi anestesia. Eu ia estar na cama por 24 horas com anestesia no corpo. Voltamos aonde estávamos há 12 horas atrás. Dor de contração. Nossa, agora começou uma atrás da outra. E longa e duradoura. Até agora eu não tava nenhuma assim. Mas é tão louco, gente. Vocês não têm ideia o que é essa dor. É uma cólica menstrual, mas parece que tá esmagando suas partes, seus órgãos internos. É a coisa mais bizarra desse mundo. E aí passa, daí você fica normal. A gente acabou de fazer um ultrassom. Eles trazem a máquina aqui pra ver o tamanho dela, pra ver o líquido amniótico. Óbvio, o líquido tá baixo. É, porque estourou a bolsa. Ela não falou quanto de comprimento, né? Mas a estimativa é que ela esteja com 5 libras, 5 pounds, em 14 ounces. O Ricardo olhou, dava 2,6 kg. 666. Então, bem pequenininha. Mas não muito, né? Mas é pequenininha. Agora, estamos esperando. Mas eu acho que agora vai evoluir, viu? Agora o bicho tá pegando. Meio dia. Esse é dia 30, então? É, tem que ser. Com certeza que sai hoje, né? Meu Deus. Nossa, tô dentro de mais. Dói a perna, dói o bumbum. Dói as costas, dói a barriga. Acho que eu vou pedir anestesia. Consegui segurar até agora. Mas não tava mal, gente. Não tava mal mesmo. Mas agora tá. Agora tá vindo forte. Eu vou pedir. Nossa, gente. O que a gente tá pegando? Agora eu não sei se eu como ou não, né? Vou comer. Chegou meu almoço. Gente, tô surpresa que eles estão me dando comida. Sério. Eu tô muito surpresa. Tô entendendo. Meio dia e 35. Ráspido. É o remédio. O que você acha? É. É a dor ou é o gosto? É o desgosto. Nossa, gente. Comida do hospital é complicado, né? O macarrão não tem um azeite, um sal, um nada. É tiraram da panela e jogaram tudo. É isso aí. Ah... Nossa, isso doeu demais. Isso doeu demais, isso doeu demais, 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 demais. mais... Nossa, cada vez mais intenso. O Ricardo foi buscar comida, eu preciso fazer xixi. Tentar ir sozinha. Ah, não, mas é que eu tenho que me desplugar das máquinas. Vou tentar levantar um pouco. Meu Deus, que dor. Ai, que dor. Nossa, eu desliguei porque a enfermeira entrou, daí ela me ajudou no banheiro. Nossa, agora o bicho tá pegando. Só que ela acabou de me checar 3 centímetros. Só 1 e 20 da tarde. 3 centímetros. Não evolui absolutamente nada. E é louco, né? Porque você pensa assim, às vezes, muita gente fala, ah, o quarto filho vai... Mas até chegar a hora de sair demora, né? Trouxeram outro apetrecho aqui. Essa é uma cadeira. É um U, assim, uma cadeira em U. Nunca tinha visto. Eu falei pra ela, nossa, novidade. Barulho. Ó que barulho legal. Mas eu prefiro a bola. Mas é em U, assim, daí você fica com a perna aberta, assim, sabe? Pra encaixar o nenê, pra ela descer. Eu tô ainda com 3 centímetros. Só que agora as contrações tão vindo muito doloridas, muito doloridas. Então, ela falou, você tem que se mexer. Você tem que se mexer. Não é vontade de deitar na cama e dormir até tudo dilatar, né? Mas eu tenho que trabalhar, né? Por isso que chama trabalho de parto, né? Tem que trabalhar. O nenê nascer. Pensa que é fácil, assim? É só querer ter. É só querer ter. Ah lá, lá vem, lá vem. Passou. Meu Deus do céu. São 12h40. Acabei de dar um retoque na maquiagem. Na verdade, eu tirei toda a maquiagem. Refiz, porque a maquiagem já tá bastante tempo. Tava derretendo. E agora eu não tô aguentando mais. Eu vou pedir a anestesia. Tá doendo demais, demais, demais. Agora eu não tô sentindo nada, óbvio. Mas a hora que vem, eu não consigo abrir o olho. Eu fico de olho fechado. Respirando. E eu já tô ficando cansada. E uma das coisas que eles falaram é que o bebê prematuro, né? Precisa de muito cuidado. E eles falaram que eles vão deixá-la no meu colo o tempo todo. Tipo, tem que ficar pele com pele, né? Pra... Porque isso é o que é o que sara os recém-nascidos, né? Que faz eles se desenvolverem melhor. Os recém-nascidos e prematuros. Então eu preciso ter força pra quando ela nascer. E a gente não dormiu. A gente durou 3 horas essa noite, né? Então eu acho que eu vou pedir a anestesia pra ver se eu consigo dormir um pouquinho pra cuidar da bebê Rebeca. A Viu, Henrique, tadinhos, né, amor? Eles não aguentam. Eles ligam. E aí? E aí? Tadinhos. Estão super ansiosos lá. Aí outra, outra, outra. Eu acho que tem que se pedir, amor. Porque daqui a pouco esse negócio vai se bancar. Pega o telefone ali. Liga pra ela. 3,25. 3,25. 3,25. É tão louco. Eu tô amarrada em tanta coisa. Exatamente. Faz esse panorama. É tanta coisa. Eu assisti vários partos naturais, né? Eu assisto direto, assim. Parto na banheira, em casa, não sei o quê. Eu não sei como essas mulheres fazem. Eu acho que da mesma forma que eles falam pra quem quer cesárea, eu falo, não sei o que você faz normal. Mas, assim, a dor da contrassar é tão forte. Só que eu não tô nem perto de parir. E dizem que só piora. E aí, na hora que o bebê nasce, diz que é uma dor de... Pega fogo lá embaixo. Então, assim, cara, se você fez partos sem anestesia, parabéns. Porque eu não consigo imaginar. E eu não sei se eu... Porque eu tô ficando mais velha, tô ficando mais chicken. Como que é? Tô ficando mais medrosa. Eu tava sentindo um pouquinho, já, eu não quero mais, eu não quero mais. A gente não filmou anestesia, mas se você ver os outros partos do Charlie, do Henrique e da Vivi, é igualzinho. Senta na cama, põe um pedaço aqui pra vocês. Eu curvo as costas e o cara põe... Porque das outras vezes, minha mãe tava na sala, ela filmava. O Ricardo me ajudava a me segurar e minha mãe tava filmando. Hoje só tá nós dois. Mas o anestesista, nota 10. Essa enfermeira que tá aqui com a gente também. Na verdade, todas foram super, super gentis. Mas toda anestesista a gente deu sorte, né, amor? Os caras são muito, eu tô muito de da hora, são de da hora. Aí agora eu começo a sentir esquentar a minha perna. Aí agora eu não saio mais da cama, até a Rebeca nascer. Você também não será da cama que vai nascer. É, aí tem que... A anestesia passa o efeito e tal. O que é ruim, mas é bom. Eu tava meio de... Eu tava indo bem, o que amor? De meio, meia hora? Às vezes até menos. Eu tava indo bem, no mínimo de meio, meia hora. Porque eles ficam colocando esses líquidos aí. E eu tô tomando água e tal. E aí eu tô com dor, tô desconfortável. Então eu tava na hora. Ó, agora começa a formigar meus pés. É muito louco, né? Você já tomou a anestesia? É igual quando você põe pomada, assim, anestésica. Sabe? Começa a formigar. Agora eu vou dormir. Agora a Rebeca... Filha, a hora que você quiser, que agora a gente tá de boa. E aí, pessoal? Que horas são? Seis e vinte e cinco. Uma hora e meia vai pra oito horas que estourou. Quase vinte e quatro... Oito horas não, é vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. É às oito que foi, né? Então ela dormiu umas duas horas e meia, né? Praticamente. Gente, eu dormi pesado. É. Acho que foi duas horas. Você teve uma interrupção, hein? Eu dormi muito pesado, muito. É que a Vi me ligou várias vezes. Ela tá lá ajudando. Ela tirou o plástico do berço. Colocou o lençol. Uma pouca. E aqui eu tô com uma... Com essa bola, aqui, ó. Que parece um formato de... Aqui, ó. Um feijão aqui. Só que menor. Bem menor que esse. E isso ajuda a posicionar o bebê e tal. Funcionou com todos, né? Ele... Não sei. Com a perna aberta assim, É, a nenê vai encaixando. Você lembra a hora que você sentou nos bagulhos? Ela falou que tinha que deixar a perna bem aberta? Então é isso que tá fazendo. E agora, só que eu me dei mal. Eu tava comendo até então, né? Tomei anestesia, enfermeira. Agora, só suquinho. Ou sorvete. Ou aquela água de sopa. Só água de sopa, sabe? Então, tomou suquinho. O Ricardo pegou um chiclete pra mim. Minha boca tá amarga. Então nós estamos em umas 22 horas de parto. Foi maior até agora. Ó, eu tô achando que ela nasce hoje, não. Não, não nasce. Eu acho que não. Eu acho que a hora que eles derem um remédio, vai dar um gás. Então, aí eles estão querendo... Aí vão induzir, mas ainda nem começaram. Eu vou apostar pra amanhã. É isso aí. Já voltamos. 23 horas e 50 minutos. Gente, estourou a bolsa às 8 da noite de ontem. Agora são 5 para as 8. Gente, anestesia, tudo. É pedido. Mas olha, vê se tá aparecendo, amor. Vê se tá aparecendo a contração. Tô sentindo super forte. O monitor não tá pegando as contrações. Eles estão... Onde eles colocam, não tá pegando. Só que eu tô falando pra elas. Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô com dor. Só que não tá registrando ali. E aí elas acham que eu não tô contraindo muito. Elas estão surpresas que eu tô avançando. E agora ela veio me checar, eu tô com 6 centímetros. E, considerando o meu histórico, de 6 para 10 foi muito rápido das outras vezes. Da Vi, do Charlie e do Henrique. Tipo, demorou demais chegar nos 6. Aí dos 6 e 10, o sentimento de dilatação foi rápido. Então agora, eu acho que é show time. Assim, né? Em uma hora... Ela nasceu hoje, eles falaram. Acho que ela nasceu hoje. Não, acho que não leva uma hora. Ah, você acha que não? Porque você tá muito tempo tendo contração, entendeu? E o mais legal é que não precisaram me dar o remédio, né? Que da hora. Ai, que... Glória a Deus. Gente, agora são 8 e 5. Tô 10 de centímetro de dilatada. Foi de 6 para 10 em minutos. E eu tô sentindo ela já querer sair. Agora eu começo o corre-corre. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. Vem, Rebeca. Filhinha. A mãe tentou se arrumar pra você. Tá bom, né? Vamos tirar aqui, ó. I love you, baby. Eu vou tirar aqui, mamãe. Eu vou tirar aqui, mamãe. Oh, meu Deus. Eu vou tirar aqui. Oh, bebê. Você é cara de quem? Não sei Eu tô apaixonada Ui, os cílios gigantes Como que recém-nascida com esses cílios? É, e o moço falou que você tava cheio de cabelo E tem medo Tá tudo aberto? Ela tá tentando Mas ele pôs o produto Ela foi a única que nasceu com o Vernix Porque nasceu um mês antes Normalmente vai perdendo A Vi, o Henrique Tchari Nasceu limpinho Mas como ela Assim Eu decido o que eu quero Meu Deus, você é muito lindo Eu decido o que eu quero Entendeu? Não espera ninguém É hora de perdão Olha o telefone Olha o bebê Oh, papai Que coisa linda Olha olhando pra ele, Flávia Como que pode estar de olho aberto? Meu Deus, tá olhando E tá abrindo Tinha encaminhada no papai? Uh, mais uma Cadê? Cadê a cara do papai? Que coisa linda Ficou esperando Mas eu não sofri E a hora que eu comecei a doer Já pedi anestesia O cara veio rapidinho Anestesista é gente boa pra caramba A enfermeira que ficou a tarde toda comigo Gente boa pra caramba Aí quando ela foi trocar de turno dela Eu trouxe uma enfermeira incrível pra você Yes Já chegou a hora de mudar de quarto Eles falam duas horas Olha, eles foram pontuais, hein? Não sei lá, duas horas depois do parto Você vai pro quarto Exatamente Agora são dez e vinte Ela nasceu oito e vinte E aí, gente, tô fascinada Olha esse carrinho aí É um esquema Tipo um carrinho meio cadeira de rodas Que você senta nele pra ir no banheiro Pra se trocar Aí a enfermeira me ajudou a me limpar E a trocar a camisola Que é igual Mas um suporte maravilhoso Enquanto você ainda tá no efeito da anestesia Porque a Flávia ficou virada pra cá É Então você encaixa isso aqui na privada Na cadeira de roda Aí ela só senta E ela vai ajoelhada aqui Isso aqui vai virada pra lá Ela vai ajoelhada aqui Segurando aqui Ó, ó, ó A mão aqui, amiga Gente, ela já mudou Faz duas horas que ela nasceu E ela já mudou Ó, Matias, eu quero mamar, mamãe Eu tô chocada Eu vou ter que fazer um relato de parto Que vai durar cinco minutos Relato de parto Porque, né? Foi muito rápido Mas ela já mudou demais Ela, né? O neném nasce inchado Agora a cara dela já tá diferente O que vocês acham que ela parece? A gente tá voltando no Charlie É, meu amor Vocês já quer mamar, né? E, ó, a Fernanda veio nos salvar aqui Vou colocar o Instagram dela aqui pra vocês A Rebeca não esperou nem ela A Fernanda ficou o dia inteiro E aí, Flávia Não, tá sossegado Ela vai demorar E foi que aconteceu Mas como que pode evoluir em 20 minutos De 6 centímetros pra 10 centímetros? A Rebeca, ela já decidiu Então, ela falou Olha, eu vou vir do meu jeito Não vou esperar ninguém Ai, será que vai ser igual ao pai? Não vou esperar ninguém Tô saindo Ai, finalmente alguém vai pro carro comigo E pronto Vai ficar eu e a Vitória pra trás Vamos em dois carros Nós vamos em dois carros Eu e a Rebeca E a gente fez ele depois Eu não espero ninguém Vocês são tudo mole Dá licença que eu quero passar É legal ficar imaginando Tipo, tipo de personalidade Que ela vai ter e tal Com certeza é diferente de todos Porque todos são extremamente diferentes Olha, olha os todos aqui Meu Deus Amor, mas Eu vou falar Ela nasceu quase do tamanho Eu preciso comparar Eu preciso achar Deixa eu ver aqui Eu comecei a anotar Conforme achava os prontuários deles É porque com 4 crianças Não dá pra lembrar Os de todos Deixa eu ver se eu acho algum aqui Olha, será que ela quer mamar? Ela fica Parece que ela tá procurando, né? Eu acho que sim É, meu amor Você só quer mamar? Você só quer mamar? Tô apaixonada Olha, só tem um Henrique Que nasceu com 3,5 Uau, ele nasceu grandinho Então É E ela nasceu com 2,7 2,7 Então não muito Tá certinho, né? Pro mês Filhinha Meu Deus Você é linda Os cílios dela Vamos ver se dá pra chegar perto Olha aqui, ó Vai até aqui A pontinha vai até aqui Você consegue ver agora, amor? Sim Pela câmera eu consigo O Ricardo não tava enxergando Coitado E esse monte de cabelo Mamãe do céu Tá vendo? Não, amor Não tem loiro aí Não, aqui, amor Ó Isso aqui é loiro Ah, mas acho que tá Com essa sujeira aí Tem que esperar tomar o banho Pra ver Quanto cabelo Cheio de laço Ela pode ter os cachinhos Que a Vitinha, né? É verdade Eu tô maravilhada Tô apaixonada por você Ela nasceu com a cara do ultrassom Que a gente viu A cara Aí agora já mudou Tô apaixonada por você